Bom dia! Concede uma nova oportunidade ao teu desafeto, facilitando-lhe a aproximação. Mantém-te receptivo. É possível que ele tenha mudado de opinião, reconhecido o erro e esteja aguardando o ensejo. Todos nós enganamos e desejamos ocasião para nos reabilitarmos. Se te encerras na mágoa e nada mais queres com ele, a tua é uma postura igual ou mais censurável que a dele. Não deixes que um capricho de amor próprio ou do orgulho ferido te roube uma excelente oportunidade de ser vencedor em ti mesmo.